Esse é o Ancapsule e nós vamos falar da WorldCoin, uma shitcoin que foi lançada aí supostamente com a ideia de diferenciar humanos de robôs. A ideia é essa. Você vai chegar lá, você vai pessoalmente num orb, fazer a captura da sua íris pra provar que você é um ser humano único e com isso você vai criar uma conta na WorldCoin e vai receber um Bolsa Família de Criptomoedas, 12 reais por semana. Olha só que coisa maravilhosa, vai estar cheio de gente doida pra fazer isso daí e essas pessoas todas certamente merecem o que vai acontecer com elas. Vamos entender o assunto aqui? Essa notícia foi sugerida por O Brasil Voltou à Merda, Menine do Rio, Barbão que Provoca Arrepio e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Não é o que eu falo pra vocês, meu amigo. Bitcoin é uma coisa, criptomoeda é outra coisa e isso aqui é uma terceira coisa que não tem nada a ver com nada embora o pessoal adore falar que não, mas tem uma moeda na Binance, uma moeda descentralizada e não sei o que lá, não sei o que lá. Isso daqui me parece um pesadelo de perda de privacidade enorme. Aí ele fala assim, não, porque é lançado pelo criador do chat GPT, como se o cara não pudesse criar uma coisa bacana e ao mesmo tempo criar uma coisa merda também. Está cheio de gente que faz isso por aí. Então, eu não vou falar como você participou no Brasil não, porque eu não quero que você participe disso daqui. Mas enfim, olha só, a ideia da moeda é distinguir seres humanos de inteligências artificiais. Então, a WorldCoin tem como objetivo distribuir uma renda básica universal, uma espécie de bolsa família. Não, não é a mesma coisa, não é um conceito similar ao bolsa família. A renda básica universal seria, a ideia dela, é todo mundo receber a mesma coisa, é um imposto negativo, todo mundo recebe um valor. Para quem é pobre, aquilo vai fazer diferença, porque é um valor que é significativo se você ganhar pouco. Quem é rico vai ganhar do mesmo jeito, só que para o rico não faz tanta diferença, porque é uma merrequinha só, então não faz tanta diferença. Mas qual que é a vantagem de você distribuir essa renda para todas as pessoas? É que você acaba com fraude, você acaba com ajudinha política, né? O bolsa família hoje em dia, você tem que cadastrar, tem que ser aceito no cadastro, aí tem a coisa política, tem gente que fala para você, ó, vota em mim que eu te coloco no cadastro do bolsa família. Tem todo esse negócio político que é uma merda. Então, isso cagalha esse tipo de projeto com o bolsa família todo, né? A renda básica universal não tem isso. Por quê? Porque todo mundo recebe, ponto final, não tem esse negócio de, ah, eu tenho que provar que eu sou pobre, não sei o que lá, e vai ter o ajudazinha lá de dentro. O Lula, quando entrou aqui no Brasil, né? Tirou um monte de gente do bolsa família, aí depois começou a colocar só os amiguinhos dele, né? Para poder botar os amiguinhos dele lá, o pessoal que votou no PT e coisa e tal. Enfim, é esse tipo de coisa, né? Então, existe uma diferença fundamental entre renda básica universal, que é o fato de que não precisa ter burocracia, não precisa ter funcionário público vendo se a pessoa é pobre ou não é. Não, pronto, a pessoa existe. Pronto, daqui é dinheiro seu todo mês e acabou. Para quem já é rico, não vai fazer diferença isso. Mas para quem é pobre, vai fazer mais um dinheirinho que a pessoa recebe. Então, no final das contas, acaba ajudando todo mundo, né? Enfim, aí o que esse cara teve a ideia, né? A ideia dele é justamente ter uma blockchain em que você registra os seus dados de identidade lá e a sua íris vira uma espécie de chave privada sua, de forma que é a sua carteira, né? E isso é um pesadelo do ponto de vista de segurança da informação, porque é o seguinte, é o que eu falo para vocês. O pessoal tem essa ideia de que a biometria é mais segura do que senha. Não, não é mais segura do que senha. É menos segura do que senha. É mais arriscado, no final das contas. Por quê? Vamos supor que amanhã alguém comprometeu esse banco de dados, sei lá que tipo de criptografia que isso aqui usa, comprometeu. Ih, a sua informação está comprometida. Era uma senha? Era uma senha. Beleza, você vai lá e cria outra senha. Pronto. Joga aquela senha. Eu já fiz isso várias vezes. Você provavelmente já teve que fazer isso também. Ah, comprometeram minha senha no site e tal. Eu vou lá e crio outra senha, né? E agora? Comprometeram sua íris. Vai fazer o quê? Vai tirar seus olhos e botar outro olho no lugar? Não tem como, né? Comprometeram sua digital do dedo. E agora? Vai fazer o quê? Vai cortar os dedos fora? Não tem o que fazer, né? Então, ou seja, no final das contas, você acaba sendo menos seguro a autenticação biométrica do que a autenticação por senha. A autenticação por senha, de forma contrária ao que é, o que muita gente pensa, acaba sendo mais segura se for bem feita, se for bem registrada e coisa e tal. Mas, enfim, a ideia do cara foi isso daí. Eles focam muito aqui na tal da renda básica universal, né? Coisa e tal. Por quê? Porque eles querem atrair gente para essa shitcoin. E ele está falando aqui que vai ganhar 12 dólares, 12 reais, cerca de 12 reais por semana que você pode pegar. Isso é agora. Meu amigo, você acha que isso vai funcionar? De onde é que está vindo esse dinheiro? Para para pensar. De onde é que está vindo este dinheiro? Esse tipo de coisa não tem como funcionar isso. Você está entregando as suas digitais, você está entregando informação pessoal sua para um sistema que você não sabe quem é que está gerenciando esse troço, a troco de bolota, a troco de nada. Isso aqui não tem como funcionar, cara. Não tem como gerar dinheiro de graça. Dizendo, eles podem gerar mais da moeda deles, né? A grande vantagem de uma moeda é essa. Se você é o dono daquela moeda, você imprime mais dessa moeda. Aqui no Brasil, o governo faz isso o tempo todo. Essa wordcoin, eles podem imprimir também. O que vai acontecer quando você imprime mais de uma moeda sem isso ter uma correspondência de valor gerado na sociedade, inflação naquela moeda. Ou seja, aquela moeda perde valor. Então é R$12,00. Agora, eu aposto que já está a menos de R$12,00 e daqui a pouco vai estar a menos de R$12,00. Daqui a pouco está em zero isso daqui. Sinceramente, não tem chance dessa coisa funcionar, né? Agora, impressionante, esse aqui é o Orb. Você chega perto, ele lê o seu íris. Aqui, a fila de gente para escanear o olho e ganhar o tal do Wordcoin para você ter uma digital ID, não sei o que lá, e coisa e tal. Ele está dizendo que uma pessoa é verificada a cada 8 segundos. Está aqui o tal do Orb para fazer isso. Eu só falo uma coisa para vocês. Esse pessoal aqui merece o que vai acontecer com eles. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.